Bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Hoje a videoaula eu vou estar ensinando a fazer essa linda tampinha de caneta. Aqui eu pus num lápis, mas pode ser em caneta, em lápis, a opção que vocês desejarem, acharem melhor. Não é criação minha, então é crédito a artesan que fez essa estampa lindinha de moranguinho. Vou ensinar do meu jeito aqui com vocês, espero que vocês gostem, tá? Aqui eu coloquei um acesso de um cordão na tampinha, pra quem quiser pendurar no pescoço. Ainda mais criança na escola, né? Quiser poupar, não perder. É opcional aqui, tá? Essa parte aqui é opcional. Então pra essa parte eu vou pôr um fio acetinado. Eu tava fazendo de pérola, mas a gente pode ter alergia a pérola envolvida assim no pescoço, né? Então eu decidi pôr o cordão, porque se a pessoa também não gostar, só tira o cordão, tá? Aqui é uma pérola número 12. Vou usar a pérola branca número 4. E número branco rosa. Ó! Rosa número 4. Número 4 branca. E verde. Eu tô usando o nylon 30, uma agulha, mas o nylon pode ser a numeração que vocês tiverem aí e quiserem tá fazendo, tá? Eu tô fazendo essa capinha de caneta, é sugestão das meninas do grupo, é chaveiros e capa de caneta Nise, que eu sou administradora, que pediram pra mim tá reproduzindo no vídeo essa tampinha de caneta pra quem não sabe, tá? Então vamos lá. Então, meninas, vou começar aqui por baixo, né? E vamos lá. Vou começar aqui por baixo. Daí eu vou vir subindo, 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 chegar aqui, eu venho fechando. E aqui eu faço esse acabamento aqui, ó, embaixo. Pra vocês aprenderem comigo, né? Então eu vou colocar a pérola rosa aqui, o comprimento é 21 florzinha por 5. Aí quando fecha fica 6, né? Então vamos lá. Vou colocar 4 pérolas rosa no fio. 4 pérolas, vou colocar um, dá um nozinho. Agora eu vou colocar novamente 3 pérolas rosa. Pode ser da cor que vocês quiserem, tá? Essa, esses moranguinhos aqui, rosa ou vermelho, ó. Vou entrelaçar nessa, onde tá saindo meu fio. Então, eu entrelaço ao contrário, ó. Formando duas florzinhas. Agora eu vou andar nessa da lateral. Puxo. E vou andar nessa daqui. Eu vou fazer o total de 5 florzinhas dessa, né? Então aqui já tem duas. Vou fazer mais 3 pra dar 5. Aqui, meninas, ó. Já fiz o total de 5 florzinhas, né? Meu nylon tá saindo nessa aqui agora. Aqui da lateral. Não essa daqui. Em linha reta, né? Tá saindo nessa daqui. Agora eu vou colocar... Uma rosa. Uma branca. E uma rosa. A segunda fileira, tá? Uma rosa, uma branca, uma rosa. Ficando assim, ó. A pontinha branca que já vai iniciar, né? A fileira de cima. Então, ando com meu fio nessa do... Rosa da lateral. Ando agora nessa branca, onde eu acabei de colocar. Ó, ando nessa branca, ando nessa rosa e nessa outra rosa aqui, ó. Dessa forma. Vou ter que tirar os uncos, senão fica muito sem foco, ó. Andei na rosa, na branca, na rosa. Assim, ó. Meu fio tá nessa aqui da base agora. Agora eu vou colocar uma rosa e uma branca. Porque meu fio tá saindo na base. Então, coloco a rosa primeiro. Então, coloco a rosa, a branca. E vou entrar nessa rosa aqui. Ó, nessa rosa aqui, puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa rosa e nessa rosa aqui. Aí, lembrando aqui, meninas. Eu vi uns comentários aí no meu outro canal. Chinelos Nise. A moça comentou, disse que eu falo muito. Mas é porque eu não estou vendo vocês cara a cara, né? Aqui, frente a frente. Então, eu falo pra tá interagindo mesmo aqui. E vocês estarem aprendendo direitinho, tá bom? Então, eu coloquei uma branca e uma rosa. Porque meu fio tá saindo aqui em cima, né? Aqui, em sentido, a continuidade da capa. Entro nessa rosa aqui da base, ó. Que essas daqui eu chamo de base. Onde eu só entro com agulha. E puxo. Saio nessa rosa aqui pra fora. Desculpe aí algum barulho. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca, nessa rosa e nessa outra rosa aqui. É que eu fiquei muito chateada, sabe? Com o comentário. Porque é que às vezes a gente fica ansiosa aqui gravando. Acaba falando, sim, um pouco mais. Mas é só na intenção de ajudar, tá bom, gente? Jamais eu fico tagarelhando aqui. Eu não paro de fazer o que eu tô fazendo e fico falando. Ó, falo com a boca. E tô trabalhando aqui com a mão, né? Então, se eu parasse o vídeo e ficasse falando, aí sim, eu dava razão, né? Pra reclamar que o vídeo ia ficar comprido. E eu parando de ensinar. Mas eu procuro sempre tá falando e trabalhando com a mão. Interagindo com vocês sem pausar o vídeo. Pra realmente não ficar comprido, né? E nem chato de assistir. Agora eu coloquei uma branca e uma rosa. Ó, agora tá saindo aqui na minha base, né? Nessa daqui de cima, ó. Nessa que tá saindo, coloquei uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar aqui, ó. Nessa última da minha base, onde tá saindo meu fio. Ó, onde eu entro com a agulha. Puxo. Aperto bem. E saio nessa rosa aqui, ó. Pra fora. E puxo. Agora eu ando nessa branca aqui. Na última aqui da minha traminha. Da minha capinha. E puxo. Agora eu vou colocar três brancas. É a minha viradinha aqui, tá? Ó. Três brancas. Agora vamos se atentar que agora vamos começar a usar as trocas das cores, né? Então, três brancas. Tô entrelaçando aqui. Puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Saio nessa branca aqui da lateral. Puxo. E ando nessa branca. Nessa outra branca. E... Essa outra branca de cá. Nessas três brancas aqui. Nesse sentido eu ando, ó. E puxo meu fio. Agora eu vou colocar... Agora eu vou colocar duas brancas. Ó, tá saindo aqui na minha base. Que essa aqui eu chamo de base, tá? Então, tá saindo aqui na minha base, ó. O fio. Coloco duas brancas. E entro nessa daqui, ó. Nesse sentido. Com duas brancas. Puxo. Sempre apertando bem. Agora eu ando nessa branca da base. E saio nessa aqui pra fora. Agora eu vou colocar uma rosa e uma branca. Uma rosa. E uma branca, ó. Tá saindo nessa aqui, né? Ó. Vou colocar uma rosa e uma branca. Entro nessa branquinha aqui, ó. Da base. Puxo. Aperto bem. Ficando assim. Saio nessa daqui pra fora. Agora eu vou colocar. Ando nessa rosa. Nessa branca e nessa branca aqui, ó. Ando com a agulha nessas três. Puxo. E vou colocar duas brancas. Até o final, coloco duas brancas, ó. Tá saindo aqui na branca da base. Coloco duas brancas. E entro aqui. E puxo. Tá? Puxo. Ó. Aperto bem. Agora eu ando nessa branca e nessa outra branca aqui. E vou terminar a fileira com duas brancas. Pego duas brancas na agulha. Peguei duas brancas e vou entrar aqui, ó. Com duas brancas, eu entro aqui, ó. E puxo. Aperto bem. Ando nessa branca aqui pra fora. E vamos pra quarta fileira. Então, eu ando nessa branca aqui da pontinha, ó. Que é a minha viradinha. Sempre vai ser aqui minha viradinha. Agora eu vou colocar... Agora aqui na minha viradinha. O fio tá saindo aqui. Eu vou colocar uma rosa e duas brancas. Vou entrar com a agulha aqui nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, ó. Nessa primeira. Aqui da viradinha. Puxo. Vou andar nessa rosa aqui, ó. Da lateral. Puxo. Agora eu ando nessa branca, nessa branca e nessa branca aqui, ó. Nesse sentido aqui da minha capinha. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar uma rosa e uma branca. Tô fazendo com a número quatro, tá? Ó. E vou entrar aqui nessa branca aqui, ó. Tá saindo na branca da base. E entro nessa outra aqui. Quem tiver gostando do vídeo, deixa um joinha aí. Compartilhem e comentem. Tá? Aperto bem. É... Agora eu vou andar com a agulha aqui nessa branca da base e aqui na rosa. Puxo. Puxo. Agora eu vou colocar uma verde e uma rosa. Que agora a gente já tá finalizando esse moranguinho, tá? Numa fileira eu faço um e numa fileira eu faço... No módulo, assim, num quadrado eu faço um só e no outro eu faço dois. Aqui já é o início de outro pra fechar, tá? Então, coloco... O meu fio tá saindo aqui na rosa, ó. Agora eu coloco uma verde e uma rosa. Entrelaço aqui nessa rosa aqui. Da base e puxo. Aperto bem, ó. Já fiz um moranguinho. Agora eu saio aqui pra fora. Nesse meio eu apelidei como moranguinho, tá gente? Eu não sei se isso é mesmo moranguinho. Me mandaram uma foto, então não é crédito meu. E vou entrar aqui, ó. Tem uma verde e uma rosa. E entro na branca aqui e puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. E vou entrar nessa rosa aqui, ó. Onde tá saindo? Eu entro na rosa. O meu fio tá saindo aqui na branca na base e eu entro na rosa. Com duas brancas, puxo. Agora eu ando nessa branca da base e saio nessa daqui pra fora. Também aperto bem. Agora eu vou colocar uma branca e uma rosa. Ó. Uma branca. Uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tá saindo nessa branca que eu acabei de colocar. Então, eu coloco uma branca e uma rosa no fio e entro nessa última branquinha aqui da base. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui pra fora. Também aperto bem. E mostrando aqui, meninas, pra vocês se atentarem que essa rosa tá na mesma direção dessa. Porque essa rosa e essa é um outro moranguinho que a gente vai fechar a capinha com uma rosa e uma branca no meio pra formar outro moranguinho. Agora é a viradinha. Vou colocar três brancas. Daí, essa fileira aqui é tudo branca. Pra dar um espaço entre um moranguinho e outro. Né? Então, aqui é tudo branco, ó. Três brancas até o final. Ó. Coloquei três brancas. Na primeira pérola que tava saindo foi onde eu entrei com a agulha. Ando nessa branca aqui da lateral. Puxo. Saio nessa branca, nessa outra branca e nessa branca de cá. Lembrando, meninas, que eu só trabalho com agulha agora. Tem meninas que perguntam aí se tem como fazer mão direita e mão esquerda. Eu acho que mão direita e mão esquerda confunde muito. Então, por isso que eu só faço com agulha. Mas em outros canais aí deve ter. Desse mesmo jeito com mão direita e mão esquerda, tá? Não sei em qual. Tá saindo nesse e entro essas duas aqui. E tem o canal da Jéssica aí que ensina a fazer também umas capinhas lindas de unicórnio aí. Muito bonitas, tá? Ando nessa branca da base e saio nessa de cá pra fora. E até o final tudo branco, ó. Coloco duas brancas e vou caminhando. Duas brancas, ó. Até o final. Tudo branco, ó. Duas brancas. Entro na verde, ó. Onde eu acelero, eu pulo o pedaço, gente, é porque é tudo igual. Não tem segredo, ó. Duas brancas. Saio nessa branca aqui pra fora. Ó. Saio nessa branca aqui pra fora. Ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. E vou pôr duas brancas aqui e finalizar com duas brancas. Ó. Terminei aquela fileira tudo branca, né? Com duas brancas, ó. Virei minha capinha. Meu fio tá saindo aqui, ó. Nessa primeira pérola aqui. Agora eu vou colocar uma branca. Uma rosa e uma branca. E vou entrar nessa mesma onde tá saindo meu fio. Pra fazer a sétima fileira. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Minha sexta fileira. Ficando assim. Agora eu ando nessa branca aqui. Puxo. E vou andar nessa rosa, nessa branca e nessa branca aqui. Puxo. Agora eu vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Tá saindo na minha base aqui o fio. Coloco duas brancas, ó. E entro nessa branca aqui. E puxo. Desculpem algum erro, tá, gente? Agora eu vou andar nessa branca e nessa outra aqui pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar duas brancas. E entro nessa branca aqui da minha base, ó. E entro nessa branca aqui e puxo. Aperto bem. Agora eu saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Puxo. Tá saindo aqui embaixo, ó. Meu fio. Agora eu vou colocar uma branca e uma rosa. Ó. Uma branca, uma rosa. Vai ficar outra pontinha. Vai ficar outra pontinha rosa em cima aqui. Então, coloco uma branca, uma rosa. Entro aqui. E puxo. Aperto bem. E ando nessa branca e nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. E finalizo a fileira com duas brancas. Ó. Coloco duas brancas. E entro nessa última pérola branca aqui, ó. Né? Com duas brancas e puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui pra fora, ó. Puxo. Agora eu ando nessa branquinha aqui, que é a última, né? E viro a minha capinha, ó. Ela se torna a primeira da sétima fileira. Agora eu coloco uma rosa. Puxo. Desculpa. Agora eu coloco uma... É... Duas brancas e uma rosa. Ó. Duas brancas. E uma rosa. Nessa viradinha, ó. Duas brancas e uma rosa. Desculpa aí, gente, que eu engasguei. Entrelaço nessa primeira, ó. Entro com a agulha nessa primeira. Puxo. Ó. Aperto bem. Tá ficando assim, ó. Ando nessa branca aqui da lateral. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa branca. Nessa rosa. E nessa outra rosa. Nesse sentido aqui, ó. E puxo. Agora eu coloco... Uma rosa. E uma verde. Primeiro a rosa. Depois a verde. E vou entrelaçar nessa rosa aqui, ó. E puxo. Ando nessa rosa. E saio nessa daqui, ó. Que eu acabei de colocar pra fora. Puxo. Agora coloco duas brancas. Quem tiver gostando dos vídeos aqui, deixa um joinha aí. Meninas, compartilhem, comentem. Ó. Duas brancas. Quem quiser me seguir no Instagram, chinelos Nise. E na página do Facebook também, chinelos Nise. Qualquer comunidade que tiver chinelos Nise, sou eu. E saio nessa rosa aqui pra fora. Agora ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Nesse sentido. Puxo. Ó. Tá saindo aqui nessa branca, ó. Meu fio. Agora eu vou colocar... Uma rosa. E uma branca. E vou entrelaçar nessa branca, ó. Tô colocando uma rosa e uma branca. Tô entrando aqui. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca. E saio nessa rosa. Assim. Puxo. Agora eu coloco uma verde. E uma rosa. E entro nessa última rosa aqui. Dessa forma. E puxo. Agora saio nessa. Rosa pra fora. E vou parar a minha agulha na verde. E virar... A minha mantinha aqui. Minha capinha. Virei. Agora eu coloco três brancas. Ó. Três brancas. E entrelaço nessa verde. De onde tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrar com a agulha. Ó. Entro nessa. Daqui. Puxo. Então. Coloquei três. Andei nessa aqui. Essa fileira toda vai ser tudo branco. Pra dar esse espaço aqui. Entre um moranguinho e outro, né? Então, eu coloco duas brancas. Ó. Tá saindo aqui. A de baixo, né? E entro nessa aqui, ó. A fileira toda, meninas. É só ir colocando duas brancas. Duas brancas. Caminhando. Duas brancas, ó. Ando nessa. Saio nessa aqui pra fora. E coloco duas brancas. Até o final. Vai ser... Até o final dessa fileira, né? Vai ser tudo duas brancas. Essa oitava fileira, ó. Tudo branca, ó. Coloquei duas brancas. Puxei. Saio nessa aqui pra fora. Então, até aqui vai ser tudo branca. Agora, meninas. Vou pra nona fileira. O fio tá saindo aqui, ó. Nessa pérola aqui. Então, vou colocar... Três. Três brancas. E agora, vou tá repetindo essa primeira fileira aqui, ó. Sabe essa primeira depois da camada rosa? É a que eu vou tá repetindo. Então, agora só é repetição, ó. Vou pôr três brancas. Puxo. Aperto bem, ó. Essa terceira fileira que eu tô fazendo agora. Esse módulo agora em diante só é repetição. Coloco três pérolas. Agora, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Puxo. Coloco duas brancas novamente. Ó, tá saindo nessa branca da base. Coloco duas brancas. Entro nessa outra aqui, ó. Entro nessa outra aqui e puxo. Aperto bem. Agora, ando nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma rosa e uma branca. Primeira rosa, depois a branca que eu quero... É essa pontinha desse moranguinho aqui, ó. Que eu tô fazendo aqui. Eu tô repetindo, tá, gente? E entro aqui. Quando vocês tiverem dúvida, vocês dão uma pausa, voltam um pedacinho. Ou voltam ao começo do vídeo. Que eu não vou poder fazer na íntegra. Tudo. Essa capinha aqui, né? Ó. Saio nessa branca aqui de novo pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa rosa, nessa branca e... Nessa outra branca aqui. Puxo. Até o final, é tudo branca. Ó. Fiz tudo branco, né? As outras duas, tudo branca, ó. Passei meu fio aqui nessa primeira pérola. Ó. Tá saindo aqui. Virei, né? A mantinha que eu tava vindo assim, só virei. Agora, eu vou fazer a outra fileira. Que é essa daqui, ó. A gente só vai repetindo. Entendeu? Então, vocês memorizam muito. O que colocou aqui... Vou fazer igual. Essa pontinha rosa aqui... É essa que eu deixei aqui, ó. Essa pontinha desse moranguinho aqui... É essa que eu já tô iniciando aqui. Agora, é essa segunda fileira de cá. Então, eu coloco uma rosa... E duas brancas. Uma rosa e duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa rosa aqui da lateral. E ando nessa branca... Nessa branca e... Nessa outra branca aqui, ó. E puxo. Agora, eu vou colocar uma rosa e uma branca. Que é pra dar continuidade aqui do... Do moranguinho, né? Iniciar esse moranguinho. Ó, uma rosa e uma branca. Daqui a pouco, quando eu tiver... Feito esse pedaço todo, ela toda... Eu deixo um print aqui pra vocês... Verem como que é. Uma branca e uma rosa, ela toda aberta. Antes de eu fechar. Que tem de igual de contar as pérolas, né? Fica talvez mais fácil. Agora, eu vou andar nessa branca e nessa rosa. Puxo. Agora, eu vou colocar uma verde e uma rosa. Ó, uma verde e uma rosa. Vou entrelaçar nessa rosa. Ó, puxo. Ó, mesmo dessa fileira, tá vendo? Agora, saio nessa rosa aqui pra fora. Vocês me desculpem, eu não fazia inteira até o final, porque aí fica muito repetitivo e vocês podem até se perder. Eu fazendo até aqui, vocês sabem que essa parte tá repetindo aqui. Depois, a próxima já é essa fileira aqui toda branca. Depois, já inicia com os outros moranguinhos. Só vocês irem seguindo o passo a passo anterior, ó. Tô andando na verde, na rosa e na branca. Agora, eu vou colocar duas brancas. Ó, uma, duas brancas. E vou entrar nessa rosa aqui, ó. Puxo. Agora, ando nessa branca e nessa branca de cá. Aperto bem. Agora, eu vou colocar igual que tá aqui, ó. Uma branca e uma rosa. Coloco uma branca primeiro. E a rosa pra ficar na pontinha de lado, ó. Igual aqui, ó. Ó, uma branca e uma rosa. Entro nessa branca aqui, ó. E repito. Ó, como ficou. Essa fileira tá igual essa daqui, ó. Vocês observando, ó. Tá idêntica. Não mudou nada, ó. Saio nessa branca aqui pra fora. E paro nessa última aqui. Ao virar a minha capinha, se torna a primeira. Né, ó. Tá aqui. Agora, eu vou colocar a fileira toda branca. Depois, inicio essa daqui, tá bom? E isso, eu vou fazendo até dar umas vinte... Umas vinte... Umas dezenove fileiras. Umas vinte. Que é a vinte e uma. Eu faço toda branca pra dar um acabamento igual aqui. Já venho mostrar pra vocês só ir repetindo, meninas. Agora, é uma fileira toda branca. Toda branca. Daí, depois começa aqui, ó. Uma branca. É... Duas brancas. E uma... E uma rosa. Daí, inicio essa fileira aqui, ó. Três brancas. Depois, uma branca e uma rosa. Branca, 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 branca e branca e rosa. E depois, hein, pra essa de cá. E assim, vai repetindo. Espero que vocês estejam entendendo, ó. Quem quiser dar um print aí, ó. Para um minuto aqui. Vou dar um zoom. Ó. Quem quiser dar um print aí, tá? Fique à vontade. Aqui, meninas, ó. Já fiz esse tanto só repetindo. Lembrando que essa parte, essa eu repeti, essa primeira aqui. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.